Vamos viajar no universo mágico da numismática com a moeda de um centavo do ano de 2004, a última moeda de um centavo que entrou em circulação da segunda família do real, que traz a principal característica a tiragem de 167.232.000 unidades. Nós temos o lado reverso, o valor facial, a data, a bandeira e as cinco estrelas. No aniversário nós temos o busto de Pedro Alves Cabral sendo ladeado pela Nau e o disco Brasil. Pessoal, moedas com índice de confecção sempre vão agregar valores. É um fator diferenciado que faz moedas de alta tiragem ter valores mais agregados. O que é uma moeda reverso? Quando você gira nessa posição, o lado oposto pode encontrar a direita ou a esquerda. Moeda reverso horizontal. E aqui nessa posição, a moeda com defeito reverso invertido. Vamos atualizar os valores das moedas de nota 10, sem erro de confecção. E vamos aproveitar e atualizar os valores das moedas com defeito reverso. Você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece. Prazer, meu nome é Wellington Henrique do canal Wellington Novos Colicionadores. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa casa. Nós estamos aqui para agregar conhecimento. Venha fazer parte dessa família. Como? Apenas inscrevendo no canal e ativando o sininho pra receber todas as nossas notificações. E vamos que vamos pra cima. De acordo com o nosso catálogo, há a moeda de um centavo, nota 10, que tem o reverso e o anverso para cima. O catálogo faz as seguintes sugestões de valores. R$ 3,00 para o estado de conservação. Em BC, muito bom estado de conservação. R$ 10,00 para a soberba. A moeda que mantém 90% das características de confecção. E R$ 23,00 para o estado genuíno, flor de cunho. Quando você girar a moeda na posição vertical, de cima para baixo, e encontrar o lado oposto à direita ou à esquerda. O catálogo sugere R$ 55,00 para a MBC, R$ 120,00 para a soberba e R$ 250,00 para o estado genuíno, flor de cunho. Girou a moeda e encontrou o lado oposto, de cabeça para baixo, nós temos então a moeda reverso e vestido. E o catálogo sugere, de acordo com os estados de conservação, R$ 75,00 para a MBC, R$ 160,00 para a soberba e R$ 350,00 para a flor de cunho. Lembrando que, aqui nós temos sugestões de catálogo que é estático. O mercado é dinâmico, você tem o colecionador, o comprador e você tem o vendedor. O valor final da moeda é a negociação, onde as duas partes chegam no denominador comum. Vamos que vamos! Fiquem todos com Deus, saúde, paz e esperança e até o próximo vídeo com novidades. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e vamos que vamos para cima juntos, atravessar fronteiras. Meu nome é Weliton Henrique, do canal Weliton Novos Colossandos. Pra cima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.